E aí Desconectado caiu dois porra a mãe foi lá e deu um tapão no PC desligou a internet esse cara Ah não, Yorick com essa skin, vai se fuder, ó, ó, que é isso, que é isso, que é isso, virou bagunça aqui Mete o pé doidão, vem cá não Mano, e olha que eu tenho que bater nele agora, que depois ele vai me bater igual uma cachorra Opa Explore toda a mostrandeja Se não, o cara pegou o level 6? Que isso, velho? O cara não me acertou nada. Igualado. Eu não sei. Depressa. Caralho, pagabundo, mano. Ah, vai se f***. O cara pegou o dinheiro todo pra ele. Qual foi, cara? A garana é nossa? Toma no teu c***, rapaz. Me dá esse dinheiro pra cá. Opa, valeu pelo follow aí, Lúcio. Life. Sai fora, fio, mano. É fraco. É zelife. Obrigadão pelo follow aí, mano. Você só dá o azar de cair em partidas que o cara é um pouco melhor que você. Pensa assim, cara. Igual eu. E aí, nessa partida que eu dei sorte, pô. O cara é um pouco ruim. É, tá bom. É o botão de ward, velho. Caralho. 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 Há, p-p-p-pranked! Bora caralho mas eu nunca fui mais que platina não tá ligado só peguei platina até hoje eu vou ver com essa season agora se eu consigo pegar pelo menos um diamante né que a parada que mano tava dando para mim jogar velho ganhando 10 pdl por dia está doido copo partida e eu te passei o trabalho aí eu não vivo de live não dá para mim jogar o dia inteiro eu tô vendo os streamer de jogos inteiro reclamando mano para isso ok velho mas para mim poder para mim essa mudança aí foi top velho só dá para me jogar umas cinco partidas por dia então ganhando mais pdl para mim que tá doido bem melhor e eu não disse que é uma imagem aqui E aí E aí E aí ai calica E aí E aí Ah, porra! Caralho, velho! Galera tá uma puta aqui! Eu tenho minhas ordens! O time tem que juntar, velho! A força acima de tudo! 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 Ah f*** Tá bom, foi o play. Obrigado.